Faz um ano Que meu bem me disse adeus E partiu com a promessa de voltar Faz um ano que eu vi nos olhos teus Uma lágrima cair ao me beijar Faz um ano que eu vivo na esperança De ganhar novamente os teus carinhos Faz um ano que eu vivo de lembranças Faz um ano que eu estou aqui sozinho É nesta noite aniversário da tristeza Completa um ano que partiu meu amor Estou bebendo solitário nesta mesa Estou brindando parabéns a minha dor Minha querida estou morrendo de saudade Esta distância é a cruz do meu calvário Por Deus não deixe a minha infelicidade Completar o segundo aniversário Faz um ano que meu bem me disse adeus E partiu com a promessa de voltar Faz um ano que eu vi nos olhos teus Uma lágrima cair ao me beijar Faz um ano que eu vivo na esperança De ganhar novamente os teus carinhos Faz um ano que eu vivo de lembranças Faz um ano que eu estou aqui sozinho É nesta noite aniversário da tristeza É nesta noite aniversário da tristeza Completa um ano que partiu meu amor Estou bebendo solitário nesta mesa Estou brindando parabéns a minha dor Minha querida estou morrendo de saudade Esta distância é a cruz do meu calvário Por Deus não deixe a minha infelicidade Completar o segundo aniversário Por Deus não deixe a minha infelicidade Completar o segundo aniversário Legenda por Sônia Ruberti